Já estamos de volta com imagens ao vivo de Rio Preto, esse é o bairro Eldorado, é ali a ponte que passa sobre o Córrego Piedade. A chuva forte de ontem provocou uma cratera, a gente está observando aí o trabalho feito pela Prefeitura de Rio Preto, o trânsito precisou ser desviado, daqui a pouquinho eu trago todas as informações ao vivo sobre esse caso. E olha gente, a Prefeitura de Rio Preto realiza então um serviço de emergência para liberar o trânsito da ponte do Córrego Piedade no bairro Eldorado em Rio Preto. Ontem no fim da tarde a forte chuva abriu uma cratera no asfalto, Joice Cremonese está no local e ao vivo tem as informações para a gente. Joice, bom dia para você, já tem previsão de quanto tempo vai demorar ou quando a obra vai ser concluída? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A previsão é que a obra termine neste fim de semana, os técnicos da Secretaria de Serviços Gerais já estão trabalhando e o trânsito aqui no local está interditado. A Avenida Aparecida do Tabuado, ela é um importante acesso para quem vem da zona norte da cidade para o centro. Então os motoristas precisam ir por um outro acesso, lembrando também que nós temos uma outra via que também está interditada. E o que aconteceu aqui Casa Grande? Ontem no final da tarde, 30 minutos de uma forte chuva foram suficientes para aumentar o nível do Córrego Piedade e a estrutura, uma estrutura antiga dessa ponte, ela foi prejudicada, então criando-se essa cratera bem no meio do asfalto. E nós recebemos inclusive umas fotos no nosso WhatsApp que mostram um veículo que acabou caindo nessa cratera quando passava aqui pelo local e por sorte ninguém se feriu. O secretário de Serviços Gerais passou aqui mais cedo, o pessoal está trabalhando e o objetivo é terminar essa obra o mais rápido possível. Mas ele também adiantou que na próxima semana funcionários da Secretaria de Obras, técnicos da Secretaria de Obras vão elaborar um projeto para conseguir, né, Casa Grande, retirar essa estrutura antiga que está por baixo dessa ponte, que foi prejudicada, né, e conseguir aí trazer mais segurança para esse local. Claro, né, chuva agora nessa época é frequente, então a gente precisa se prevenir, e deixar aqui tudo certinho para o pessoal poder utilizar aqui essa avenida, Casa Grande. Exatamente isso, ainda mais que o trânsito aí no local é de bastante movimento, ou seja, bastante intenso, então tem que agilizar a obra justamente para devolver a tranquilidade aí do Rio Pretense. Obrigado pelas informações, a Joice Cremonese ao vivo de Rio Preto.